Mas antes de acelerarem lá na pista do autódromo, teve uma boa ação que a gente registrou. O atual campeão da corrida do milhão solidário paranaense Ricardo Zonta e também o piloto Marcos Gomes, três vezes campeão da Estocar em Cascavel, estiveram lá na Opecam, Hospital do Câncer, para doar 100 mil reais em produtos, que vão ajudar, claro, no combate à pandemia do novo coronavírus. E veio em boa hora, gente, na época mais delicada, mais triste, né, Covid parece que chega ao fim, mas não chega, sempre temos alguns casos, né, e o Hospital do Câncer, o Opecam agradece imensamente este volume que chega a mais ou menos 100 mil reais de doações aqui através de álcool gelo, através de máscaras, através de creme dental e assim por diante. Então é uma doação realmente maravilhosa. Fazer parte dessas entregas é muito importante mesmo e é um local que a gente sabe o quanto são necessários esses suplementos. Estamos muito felizes, muito honrados e sempre uma energia muito positiva vindo em todas essas campanhas que a gente vem fazendo. Bom, e este ano, por conta aí da pandemia, a Stock Car está diferente. A nossa equipe mostra os detalhes para você. A Stock Car chega a Cascavel este ano um pouco diferente. A começar pela novidade da temporada, os novos carros da categoria, muito mais invocados. Mas as principais mudanças foram provocadas mesmo pela pandemia do coronavírus. Depois de uma longa pausa, o calendário ficou apertado e em algumas cidades tem dobradinha. Duas etapas em uma. Caso de Cascavel, que tem prova no sábado e mais duas no domingo. Por isso, o autódromo conhecido como... ... Obrigado.